A Polícia Civil do Paraná iniciou a Operação Chamar, que acontece durante o mês de agosto em todo o país em combate à violência contra a mulher. A campanha também incentiva a divulgação de sinal de socorro que pode ser utilizada pelas mulheres em situações de risco. Durante o período, a Polícia Civil intensifica as ações regressivas de combate à violência doméstica e conta com o apoio das demais forças de segurança do Estado, além de realizar ações educativas e de acompanhamento de medidas protetivas. A Polícia Civil tem realizado uma campanha com o objetivo de divulgar esse sinal com a palma da mão, visando orientar tanto a mulher em situação de violência para que assone algum tipo de ajuda quando necessite, e também a população para que saiba do que se trata e consiga acolher essa mulher em situação de violência, encaminhando aos órgãos necessários. Nós estamos no mês de agosto lilás, o mês de enfrentamento à violência contra a mulher, então essa campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre como acolher e quando acolher a mulher em situação de violência. O sinal, feito com as mãos, foi criado por uma organização não governamental de proteção às mulheres, sediada no Canadá, no ano de 2020. O gesto, feito em três etapas, é um sinal de socorro usado por mulheres em situação de risco por todo o mundo. A vítima levanta a mão com a palma para fora, dobra o polegar e fecha os dedos sobre ele. A palma da mão deve apontar para a pessoa a quem se pede socorro. É o sinal com a palma da mão, basicamente dessa forma, é algo simples, com o objetivo de orientar que as mulheres que precisem de ajuda e não consigam solicitar essa ajuda verbalmente, de forma direta, por alguma situação que impossibilite, faça esse sinal e seja socorrida pela população, por pessoas que estão ali à disposição. Lembrando que quem avistar, então, esse sinal, quem perceber uma mulher em que faça esse tipo de sinal, que órgão, de que forma que pode, então, denunciar, pedir socorro para ajudar essa vítima? A orientação é procurar os órgãos de segurança pública, tentar entender a situação, conversar com a vítima, às vezes na frente do agressor ela não vai conseguir verbalizar o que está acontecendo, por, obviamente, uma questão de medo, né, muito comum, ela está amedrontada, né, e aí a orientação é chamar a mulher, conversar em sempre parado, tentar entender o que está acontecendo e se houver alguma situação de violência, acionar os órgãos de segurança pública, em especial a polícia militar, ou procurar a polícia civil para registrar o boletim de ocorrência e reportar os fatos da autoridade para que essa situação seja investigada. Legenda Adriana Zanotto